Paz do Senhor, meus irmãos! Glória a Deus! Como é bom estar aqui com os irmãos, crescendo na graça e também no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje o nosso devocional está em Salmo, Salmo de número 63, verso 4, eu quero ler com você, que diz assim Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é uma pessoa corajosa? De onde vem a sua coragem? Quando eu leio desse texto, eu lembro também da história de Daniel. A história de Daniel na cova dos leões é tão conhecida que quase se passa por uma fábula, mas é uma história real e que de fato aconteceu. E uma das verdades que nos chama a atenção nessa história é que Deus não salvou Daniel tirando-o da cova dos leões. Ele o salvou mantendo-o nela. Às vezes Deus não nos tira dos problemas, mas em outras ocasiões Ele está conosco enquanto encaramos o problema. Durante o tempo em que os enfrentamos, esse foi o caso de Daniel. O Senhor estava com ele na cova dos leões. Assim como os anjos, e de uma situação apavorante, vieram o cuidado e bondades incríveis. Talvez nada se sobressaia mais na história de Daniel do que o simples fato de que Daniel era um homem de oração. Sim, Daniel era um homem espiritual. Sim, Daniel era um homem de propósitos. Era um homem perseguido, sim, mas não nos esqueçamos de que ele era um homem de oração. E quando Daniel ficou sabendo da nova lei que proibia a oração para qualquer pessoa, exceto ao rei, o que foi que Daniel fez? Está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, a resposta. Daniel soube que o decreto tinha sido publicado. Ele foi para casa, entrou no seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E três vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Sabe de onde veio a coragem dele? Como costumava fazer da oração. Daniel fazia isso desde a sua juventude e ainda estava fazendo em seus anos mais avançados. Quando ele se ajoelhava, recebia a coragem. Isso nos remete a uma simples verdade. Se você se ajoelhar perante Deus, poderá ficar de pé perante qualquer homem. Nós precisamos orar mais, independente das circunstâncias ou situação. E o Senhor nos dará coragem e força para enfrentarmos qualquer problema e qualquer adversidade que possamos enfrentar nessa vida. Amém? Eu quero orar por você. Deus, te agradecemos por esta palavra. E oramos, Senhor, para que o Senhor nos livrando ou nos mantendo nas tempestades, nas provações, nas lutas que estão para vir sobre as nossas vidas. Porque a Tua palavra diz que teremos aflições neste mundo em que nós estamos vivendo. A nossa oração é que o Senhor esteja conosco. Que a proteção do Senhor esteja conosco. Que os anjos do Senhor estejam à nossa volta, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a buscarmos a Tua presença cada vez mais. Para que a oração, ela seja constante em nossas vidas. E que nada, problema nenhum, circunstância nenhuma, nos tire da Tua presença e nos prive de orarmos. Assim, eu te agradeço por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e medite nessa palavra. Em nome de Jesus.